Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje o assunto aqui não é sobre o au pair, mas é sobre um assunto parecido e que muitas meninas que querem ser au pairs às vezes se perguntam, tentam pesquisar, não sabem direito como é que funciona, mas que acabam tendo muito interesse por ser um pouco parecido com o au pair. Se você não sabe, não existe au pair no Canadá para quem é brasileiro, então se você quer ir para o Canadá trabalhar com essa coisa de dificuldade com criança, o caregiver é assim a sua melhor opção. Porém o caregiver apesar de ser muito parecido com o au pair, ele também é muito diferente, não tem requisitos como benefícios, então é um negócio muito legal, mas fica até o final porque tem muito detalhezinho diferente do au pair que você tem que saber e real, esse programa deve ser mais divulgado, ainda mais para quem já é au pair, mas enfim, vamos tentar fazer essa palavra do caregiver ir para frente e mais pessoas saberem que ele existe. Lembrando que eu não sou consultora de imigração canadense, eu nem moro no Canadá, para ser sincera, então todas as informações aqui foram achadas no site do governo, eu vou deixar o link aqui embaixo, se você quiser ler na íntegra, ler mais detalhes, enfim, aí ter aí essa informação para você. E já adiantando que se você quer ir para Quebec, o caregiver não vai ser para você, porque Quebec não está incluso nessa questão do caregiver, né? E esse programa do caregiver, ele mudou, ele uns anos atrás ele tinha um outro formato, ele foi pausado por um tempo e agora voltou e o nome dele agora é Home Child Care Provider Pilot ou Home Support Worker Pilot, tá? Esses são os nomes oficiais do caregiver, né? Caregiver em geral, mas dependendo de quem você vai cuidar, você vai encaixar em um ou outro programa. Mas vamos ao ponto, eu vou começar com as diferenças gerais entre o au pair e o caregiver e depois eu vou falar direitinho sobre requisitos do caregiver, passo a passo e etc. As principais diferenças é que o au pair é um intercâmbio cultural, né? Ele tem essa pegada de intercâmbio cultural, você pode trabalhar, você pode estudar, você tem, enfim, tem a semana de treinamento e por aí vai. Você vem com um visto que é considerado de estudante barra intercâmbio, enfim, exchange visitor. Mas enfim, já o caregiver, ele é um visto de trabalho, ele é considerado inclusive uma forma de imigrar, então a pegada é totalmente diferente. Eles não estão tão preocupados com a sua questão cultural, não tem bolsa de estudos, não tem semana de treinamento, assim, é outra coisa, apesar de ter em comum essa questão de cuidar de alguém e no au pair só crianças e no caregiver podendo ser de criança. Por ser um programa de intercâmbio, agência de intercâmbio oferece um au pair, já o caregiver você acha sua família, você se vira, você aplica, é contigo e só você. Você não tem que pagar nada para ser caregiver, que nem você tem que pagar para ser au pair, mas ao entrar no Canadá, provavelmente vão te perguntar de dinheiro, vão perguntar se você consegue se bancar no início, vai ter que mostrar que você trouxe alguma coisa, como geralmente funciona quando você vai para um país, né? E enquanto o au pair, você pode se tornar au pair de uma certa forma rápido, o caregiver é um processo que pode demorar aí até uns 12 meses. Porém, o caregiver é algo que futuramente pode te dar uma residência permanente, diferente do au pair, né? Que assim, tirando aí a ansiedade, né? Uma saúde mental meio abalada, o au pair não te dá mais nada, né? Assim, claro, eu tô brincando, né? O au pair te dá experiência, você vive o ano de intercâmbio, é muito legal, mas ele não te dá, nem nunca vai dar uma residência permanente, que nem o caregiver te dá, assim, o caminho para, né? A residência permanente. Depois que você completa aí os requisitos que o Canadá pede. Outra grande diferença é que você não precisa morar com a família, você pode ser caregiver no Canadá e morar na sua própria casa, diferente do au pair, que você tem que morar com a família, obedecer a família, enfim, todo aquele rolê de host family que a gente já conhece. E outra grande diferença é que no caregiver você não tem limite de idade, você pode ser casado e ter filhos e trazer sua família. E o au pair não, você não pode ser casado, você não pode ter filho, é você e você, só vem você e volta você. Enfim. Outra grande diferença do caregiver é que o caregiver, ele requer que você tenha um diploma. O au pair não, você fez 18 anos, você pode vir, só precisa comprovar experiências com criança. Já o caregiver requer que você tenha alguma formação, eu vou falar detalhes dessa questão da formação, vou falar o que eu entendi, lendo o site da migração canadense, mas assim, sempre bom confirmar com eles, mas enfim, assunto mais pra frente que eu vou detalhar agora direitinho todos os requisitos. Você não pode ter nenhum antecedente criminal em nenhum país que você morou. Pra você ir pro Canadá, você precisa ter uma oferta de emprego válida, ou seja, a oferta de trabalho vai ter que ser feita junto ao governo canadense, por um canadense, e que seja full time, ou seja, período integral. No mínimo, 30 horas por semana. Como eu disse, você tem que comprovar a experiência, né, você tem que mostrar que você pode fazer o trabalho, porque isso aqui, afinal, é um trabalho. A fluência de inglês, ela tem que ser comprovada, e quando eu digo comprovada, não é só uma entrevista que nem é o au pair. Você tem que ter, no mínimo, o CLB 5, que é o Canadian Language Benchmark. O que que acontece? Você vai fazer as provas de proficiência de inglês, e aí eles têm lá a tabela, que dependendo da sua nota, vai equivaler a uma nota, a um número nessa tabela desse CLB. E essa nota mínima 5 tem que ser nas quatro habilidades, tá, gente? Falar, ler, entender e escrever. Eu sempre me confundo na hora de listar as quatro habilidades. O teste de proficiência pode ser o IELTS ou o CELP, e esse resultado dos testes de proficiência, eles têm que ter sido obtidos há, no máximo, dois anos, quando você aplicar, tá? E agora vamos falar desse requisito educacional. No site está dizendo, Completed post-secondary education credential of at least one year. Me ficou confuso, porque eu sempre escutei que, ah, tem que ter faculdade, tem que ter faculdade. Mas, lendo isso, eu entendi que você tem que ter alguma educação pós-secundária, ou seja, pós-ensino médio, de duração igual ou maior que um ano. Então, será que um tecnólogo já contaria? Me ficou a dúvida. Me ficou muito a dúvida nesse quesito. Então, caso você tenha alguma formação pós-ensino médio, tipo um tecnólogo, né, que tenha durado no mínimo um ano, e tá querendo ser caregiver, eu recomendo que você entre em contato com um consultor de imigração canadense, ou com o próprio site que eu vou deixar aqui embaixo, né, que é do próprio governo canadense, e pergunte se o seu diploma conta pra suprir esse requisito educacional, tá? Porque realmente fiquei na dúvida quando eu li isso. Mas, de qualquer forma, quando você comprovar esse requisito educacional, você vai ter que fazer a equivalência do seu diploma em uma das empresas que eles aprovam. Então, na época que você tiver interesse nisso, verifique no site quais são as empresas que eles aprovam. De novo, o link tá aqui embaixo. E o processo, ele... Assim, todo processo que é imigração é burocrático, né, requer aí você saber o que tá fazendo, rever, enfim. É sempre uma dor de cabeça, mas ele me pareceu ser razoavelmente simples. Você vai ter que aplicar pro seu visto de trabalho, pra sua permissão de trabalho, e pra sua residência permanente ao mesmo tempo. Se você for trazer a sua família, por exemplo, se for trazer o seu marido, a permissão de trabalho dele também tem que ser pedida nesse momento. Se tudo estiver certo, eles vão te dar a sua permissão de trabalho específica pra ser caregiver, tá? Você não vai conseguir trabalhar no que você quiser, é específico pra ser caregiver. E essa permissão de trabalho dura até 3 anos. Porém, depois que você trabalha 2 anos como caregiver, você manda a comprovação disso pra eles, e eles finalizam aquele processo, aquele processo de entrada da residência permanente junto. Então, eles finalizam essa residência, esse processo, e talvez te deem, né, se você realmente cumpriu todos os requisitos, daí você pode conseguir a sua residência permanente canadense. De novo, não sou consultora de imigração, mas isso é o que tá escrito no site deles, que o link tá aqui no box de informação. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado dessas informações. Gente, eu achei o caregiver algo muito sensacional. Fico feliz que tenham voltado, né, porque o AuPair tava pausado, esse programa de imigração, então fico muito feliz que eles tenham voltado. Porque acaba sendo aí mais uma opção pós-AuPair, pra você aí que tá terminando o ano e não sabe o que fazer, talvez o caregiver seja uma boa pra você. Eu fiz um vídeo de o que fazer depois do programa de AuPair, eu vou deixar aqui no card pra vocês assistirem. E é isso, gente, tá tendo vídeo todo dia aqui nesse mês de agosto. Se inscreve no canal e ativa o sininho, me segue lá no Instagram, que tem muito conteúdo diário lá pra você. E vai ver outros vídeos nesse canal, que tem muito vídeo legal aqui. Um beijo e até a próxima.